Olá, pessoal. Neste vídeo eu vou mostrar para você como alterar do modo RPN, que é o modo tradicional da calculadora HP12C, para o modo algébrico, que é o modo tradicional das calculadoras comum na calculadora HP Prestige, HP12C Prestige, ou HP12C Platinum, tá bom? O modo RPN, aquele modo tradicional da calculadora HP12C, nessas duas calculadoras ele vai aparecer aqui na tela, ó, escrito RPN, tá? Quando a gente está no modo algébrico, vai aparecer ALG, no modo RPN, a soma de dois números, a multiplicação, a divisão, ela é feita de forma indireta. Primeiro a gente tem que entrar os números, depois a gente entra a operação. É o sistema chamado da notação polonesa reversa. Por exemplo, se a gente vai fazer 5 mais 4, eu não posso fazer assim, olha, 5 mais 4 igual, não dá, olha, 6 mais 3, 6 mais 3. 3 igual, olha, não dá, a operação não funciona dessa forma. No sistema RPN, como é que funciona o sistema RPN, esse tipo de calma? A gente tem que entrar os dois números primeiro e depois a operação. Por exemplo, 5 mais 4, 5, entre 4 mais 9, olha, 6 mais 3, primeiro 6, entre 3 mais 9, tá? Já no sistema algébrico, não. O sistema algébrico é aquele tradicional das calculadoras que a gente tem em uso. Eu vou até diminuir o número de casas, está com 5 casas, vou botar F2 para ficar com 2 casas, vai ser mais, tá bom? É uma outra dica aqui para vocês, para alterar o número de casas, olha, F3, 3 casas, F2, 2 casas. Muito fácil, né? No modo algébrico, não. A calculadora vai passar a funcionar como se fosse uma calculadora comum. Como é que a gente muda do modo algébrico para o modo RPN ou do modo RPN para o modo algébrico? Veja aqui, olha, aqui em cima da tecla CHS tem RPN em laranja e em cima da tecla EX tem AUG em laranja também. Então, as funções laranjas são acionadas pela tecla F. Então, vamos mudar aqui, está no RPN, vamos mudar para o AUG. F, AUG. Pronto, já está no sistema algébrico. F, CHS, que é no caso o RPN, já está no sistema RPN. Vamos aqui para o modo algébrico para você ver como agora vai funcionar de forma direta. F, AUG. Vamos fazer aquela mesma comparação, 5 mais 4, olha, já vamos fazer de forma direta, como se fosse uma calculadora comum, 5 mais 4, igual, pronto, 9, 6 mais 3, 6 mais 3, igual. Isso porque não está no modo algébrico, né? Porque tem muita gente que não gosta muito de utilizar o sistema RPN, que dá um pouco mais de trabalho para aprender. Então, nessas calculadoras HP 12C platino ou a Prestige, você vai conseguir fazer isso. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar outros vídeos aqui de HP 12C. Se você está estudando, está precisando mexer na calculadora HP 12C, vale a pena você ver. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.